A abertura do maior festival de música do Brasil vai acontecer em Tiradentes nos dias 28 e 29 de julho. O município que respira arte e cultura se une à musicalidade do festival. A prefeitura espera cerca de 10 mil pessoas que devem visitar a cidade nos dois dias de evento. Tiradentes é uma cidade que encanta os turistas pela sua história, cultura, arquitetura e belezas naturais. A cidade é considerada um dos mais belos exemplos da arquitetura colonial brasileira, preservando o importante patrimônio histórico e cultural. O que estava faltando era o festival da canção, então veio para somar mais ainda com a nossa cidade. Atrações culturais tomarão conta de Tiradentes. O público vai poder acompanhar o que há de melhor na música clássica, instrumental, teatro e dança e artes circenses. Conhecer outros tipos de músicas diferentes, outros arranjos. Tem a ver com cultura, fomenta a atividade, o turismo e outros assuntos relacionados à cidade.